Tá querendo aprender a jogar de Ash, mas não tem ideia de por onde começar? Então assista esse vídeo até o final, que eu, Chika Nami, irei te ensinar. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Chika Nami, mas você pode me chamar só de Chika. E vamos pro vídeo! Já começando aqui com as runas, para Ash ADC, eu recomendo que você use as seguintes. Ritmo Fatal, Presença de Espírito, Lenda e Linhagem, Golpe de Misericórdia, Entrega de Biscoitos, Velocidade de Aproximação, 1 de Velocidade de Ataque, 1 de Dano e 1 de Armadura. Agora, para Ash Suporte, eu recomendo que você pegue o Cometa Arcano, Faixa de Fluxos de Mana, Transcendência, Chamuscar, Golpe Desleal, Caça Suprema, 2 de Dano e 1 de Armadura. Com relação a Feitiços de Ash, eu recomendo que você pegue o Curar e o Flash quando ADC, trocando o Curar pelo Exaustão quando Suporte. Agora, na hora de eu parar as habilidades, como ADC, eu recomendo que você upe nos níveis 1, 2 e 3, respectivamente W, Q e E, e então maximize primeiro o W, depois o Q e por fim o E. Já se você estiver de suporte, eu recomendo que você upe nos níveis 1, 2, 3 e 4, respectivamente W, E, W e Q. E então maximize primeiro o W, depois o E e por fim o Q. E tanto de ADC quanto de suporte, sempre upe aos últimos níveis 6, 11 e 16. E agora, vamos para as habilidades da Ash, começando com a passiva dela, que faz com que todos os seus ataques básicos e habilidades causem frio intenso aos inimigos atingidos, o que lhes causa lentidão por 2 segundos. Ah, e seus ataques básicos em inimigos com frio causam um bônus de dano quanto mais chance de acerto crítico você tiver. Porém, os acertos críticos da Ash em si não causam mais dano, eles apenas dobram a lentidão causada pelo frio por um tempo. O Q da Ash possui tanto uma passiva quanto uma ativa. A passiva é que sempre que você der um ataque básico, você receberá uma stack de foco por 4 segundos, até o máximo de 4. Então, com 4 stacks de foco, você poderá usar a ativa do Q, que te dá um grande bônus de velocidade de ataque por 4 segundos, e faz com que eles atirem uma rajada de 5 flechas ao invés de uma só. Essa rajada causa mais dano que o ataque normal e também aplica mais lentidão e roubo de vida. Porém, ela não aplica efeitos ao contato 5 vezes, só uma mesmo. Ah, e observação, usar o Q irá resetar a animação do ataque básico. Então, se você atacar e imediatamente ligar o Q, você já irá atirar imediatamente. Ao apertar o W de Ash, você irá atirar várias flechas na direção do seu mouse, numa área de cone, que causa um dano físico a todos os inimigos que atingirem, além de também causarem lentidão aos campeões atingidos. E observação, inimigos podem interceptar mais de uma flecha do W, mas só podem tomar dano de uma. Ao apertar o E de Ash, você irá jogar um falcão no ponto que seu mouse estava, que te dá visão de todo lugar por onde passar a cada meio segundo, então estourando ao chegar no ponto-alvo, o que dá visão daquela área por 5 segundos inteiros. Essa habilidade possui um alcance global, o que significa que você pode jogá-la em qualquer lugar do mapa que ela irá até lá. Quanto ao tempo de recarga, ele é bem alto, mas você pode armazenar até dois falcões ao mesmo tempo. Por fim, a Ultimate da Ash. Ao apertar o R de Ash, você irá atirar uma flecha de gelo gigante em direção ao ponto que seu mouse estava, dando visão da área por onde passar e parando ao atingir o primeiro campeão inimigo em seu caminho, o causando dano mágico e o atordoando por alguns segundos. A duração do atordoamento podendo ir de 1 a 3 segundos e meio, dependendo do quão longe a flecha voou antes de atingi-lo. Quanto mais longe, mais longo o atordoamento. Além disso, inimigos próximos ao campeão atingido também irão receber metade do dano da flecha e ficarão com a lentidão da passiva da Ash. Ah, e observação, a ult da Ash também é global. Então, ao usá-la, a flecha vai continuar voando reto até que saia do mapa ou atinja um campeão. Bem, e agora vamos aos itens. De Ash Support, no começo do jogo, eu recomendo que você compre a Foice Spectral, duas poções e uma Ward. Já na sua primeira volta à base, pegue a Lágrima da Deusa e, se possível, uma Ward de Controle e uma Bota. Na sua segunda volta à base, já feche as Botas Ionianas da Lucidez. E então você deve fechar primeiro o Mandato Imperial, seguido pelo Mana Moone, assim que sua Lágrima da Deusa tiver enchido 360 de mana. E a partir de agora, você deve fechar itens com base na situação do jogo. Se o time inimigo estiver se curando demais durante as lutas, compre a serrespada Kimio Punk. Se o seu time estiver tendo dificuldade para matar os tanques inimigos, pegue o Cutelo Negro. E se não estiver tendo problema algum na partida, feche o Arco do Axioma e a Glaive Sombria. Agora, se você estiver de Ash ADC, no começo do jogo, eu recomendo que você compre uma Lâmina de Dora, uma Poção e uma Ward. Já na sua primeira volta à base, pegue a Aljava Vespertina e, se possível, uma Bota e uma Ward de Controle. Porém, se você estiver tendo que desviar de muitas habilidades na lane, pode ser melhor já pegar as Grevas do Berserker e uma Espada Longa. E então você deve fechar primeiro o Arco Escudo Imortal, seguido pelas Grevas do Berserker e a Dança Arena Fantasma. E a partir de agora, você deve fechar itens com base na situação do jogo. Se você estiver tendo dificuldade para matar tanques, compre a Espada do Rei Destruído. Se estiver morrendo toda hora para Campeões APs, pegue o limite da razão. Se estiver tendo problemas com Campeões Inimigos se curando até demais durante as lutas, feche o lembrete mortal. Se o último inimigo tiver muitos controles de grupo pesados, compre a Cimitarra Mercurial. E se não estiver tendo problema algum na partida, pegue a Lâmina da Fúria de Guinso e o Furacão de Hunan. E agora, vamos aos counters de Ash. Entre eles, a Tristana, o Jin, o Twitch, a Sona, o Pyke e a Janna. Já quanto a quais campeões ela é forte contra, aqui vai uma pequena lista. Na qual entre os nomes estão o Aphelios, a Zeri, o Yasu, o Lucian, o Hakan, a Nami, a Lulu e a Lux. Quanto a suportes com quem a Ash gosta de jogar junto, aqui vão alguns nomes, como a Soraka, a Janna, o Pyke e a Renata. Já quanto a ADCs com quem a Ash se dá bem, temos o Jin, a Sevir, a Miss Fortune e o Zeke. E agora, 10 dicas para quando você estiver jogando de Ash. Começando com a dica número 1. Durante a lane, com a Ash, você deve jogar de forma bem defensiva, se aproveitando do alto alcance dos seus ataques e W, para farmar e atacar inimigos à distância, sem se colocar em perigo. Só indo para cima mesmo, no caso do seu jungler gankar, seu suporte pegar o ADC desprevenido, ou quando você pegar a sua ult no nível 6. Que aí sim, você se torna um grande perigo para o time inimigo. Mas antes disso, foque em farmar os minions e não morrer. Dica número 2. A Ash é uma campeã bem mais coletiva do que individual. O seu foco, enquanto de Ash, é estar sempre junta do seu time, auxiliando nas lutas com a sua enorme utilidade, graças à lentidão da sua passiva, a visão do seu E e o atordoamento do seu R. Evite ao máximo ficar sozinha, e abuse a todo momento do seu alto alcance de ataques e habilidades para destruir os inimigos mesmo que a 100 metros de distância deles. Com a Ash, que os ajudam bastante, mas não são o mais importante. Seu foco é fazer o seu time vencer a partida, e não pegar 20 kills. Dica número 3. Uma das maiores forças da Ash é o seu kiting, ou seja, o ato de atacar inimigos ao mesmo tempo que foge deles. Isso porque com a lentidão dos seus ataques básicos, principalmente quando o K está ativo, fica quase impossível os inimigos te alcançarem sem usarem avanços. Abuse disso sempre que puder, para conseguir manter uma distância segura dos inimigos, ao mesmo tempo que os ataca. Dica número 4. Lembre-se de sempre ativar o Q ao levar torres, para destruí-las mais rápido. Ah, e é claro, tanto contra torres quanto contra inimigos, sempre dê um ataque antes de ligar o Q e atacar de novo, para resetar a animação do ataque e causar mais dano em menos tempo. Dica número 5. Seu W possui um alcance e área de ação enormes, o que o torna perfeito para causar dano a vários inimigos sem se colocar em perigo, além de também ser bom para farmar minions que não for conseguir atacar a tempo. Por exemplo, se estiverem prestes a morrer fora do seu alcance de ataque, mas dentro do alcance do W, sendo bom tentar acertar tanto os campeões inimigos quanto os minions no mesmo W, assim tirando o maior valor do uso dele. Dica número 6. Seu W aplica o frio da passiva a todos os inimigos atingidos, deixando mais fácil para você dar um ataque neles sem se colocar em risco, além de que ataques em inimigos com frio causam mais dano. Então, se for usar o W para dar dano em campeões ou minions, é bom dar um ataque tanto antes quanto depois do W para maximizar o seu dano, sendo esse até um mini combo da Ashe. Hit, W, Hit. Dica número 7. Seu E é uma habilidade única e exclusivamente para utilidade, permitindo que você descubra onde os inimigos estão e o que estão fazendo. Ótima para ver se há inimigos escondidos em arbustos, se o time inimigo está fazendo o dragão ou o barão, onde o jungler inimigo está, e onde aquela jinx que saiu da luta com 2 de vida está dando o B para voltar para a base, o que ajuda não só você, mas também todo o seu time, já que sabendo onde os inimigos estão, fica mais fácil saber o que fazer. Por exemplo, se é seguro avançar com tudo, já que o jungler inimigo está do outro lado do mapa. Dica número 8. Ao usar o E para ver onde os inimigos estão, é geralmente melhor usá-lo um pouco mais longe do que quer, já que ele também dá visão dos lugares por onde passa, não só do destino. Então jogando mais longe, você acaba vendo mais. Mas é claro, não coloque o destino fora do mapa. Jogue-o no centro do lugar que você quer ver, como o covil, a selva inimiga ou o rio. Dica número 9. Sua ult é extremamente forte, sendo a habilidade perfeita para iniciar lutas de longe. Ao atordoar o alvo mais importante do time inimigo, como o atirador, o tornando uma presa fácil para o seu time. Além disso, a ult também é ótima para pegar inimigos em fuga, impedir que um inimigo mate um aliado seu, e em situações desesperadas, conseguir um segundo a mais para fugir quando um assassino pular em cima de você. Dica número 10. Em lutas de equipe, você deve estar sempre ao lado do seu time, mais especificamente alguns passos atrás deles, no que você usa sua ult para iniciar a luta, e fica dando W's e hits à distância, mas evitando ao máximo se distanciar do time e estar na frente da luta. Bem, e é isso. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse logo mais. E se tiver qualquer dúvida ou crítica sobre o vídeo, é só comentar aqui embaixo. Até a próxima e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí